O senhor é reconhecido por tudo de próspero que o senhor realiza, no ramo dos negócios, mas eu gostaria de falar do propósito que há por trás disso, porque eu tenho visto tantas obras lindas que o senhor tem feito com idosos, aqui mesmo na universidade, então o que te move até pelo teu trabalho, qual é esse propósito maior? Como o senhor escolhe aonde se envolver, o que fazer? Eu não faço absolutamente nada que não impacte a vida de alguém. Quando você trabalha com idosos, é para fazer alguma coisa que tenha de melhor. E eu confesso, aparentemente vou fugir da tua pergunta e não vou fugir, porque a semana passada, por primeira vez, eu falei, eu sou tremendamente feliz e grato a Deus pelos filhos que me deu e o caminho que eles tomaram, seja a Bruna, seja o Estefano, seja o Bruna. E eu falei, mas tem uma coisa que talvez eles vão ter alguma dificuldade de realizar lá na frente, que eu realicei, pela graça de Deus junto com a minha mulher. E fazer com que eles sejam melhores do que nós. E quando você fala com o Bruno, é um exemplo para mim, porque a vida dele é uma vida com propósito, seja ele, seja a esposa dele, a Estefano e a minha norinha que o amo. Quando você fala com o Estefano, eles são advogados ambos, mas o Estefano está mais dedicado ao direito propriamente dito. E ele luta, óbvio que luta por prosperar, mas ele luta pelos direitos do cliente dele e ele crê nessa parte democrática do direito americano. E nós nos movemos nessa direção. O que a universidade faz? Ensina, transforma vidas. O que nós fizemos no Nordeste, junto com uma parceira, que é o Unifuturo, com o reitor dela, o Ricardo Monteiro, nós vamos levar a mais de 600 pessoas totalmente carentes, a possibilidade, não carentes de não ter nenhum tipo de condição. Mas pessoas que jamais poderiam sonhar em fazer um mestrado nos Estados Unidos, ou um doutorado. E hoje nós temos essas pessoas sendo secretárias de Estado, secretárias de municípios, marcando a vida com um mestrado, um doutorado, os seus salários aumentaram, fazendo diferença na vida das pessoas. Então, na realidade, está se cumprindo um propósito da base, que é a instituição aqui. E quando nós íamos para cá, nós falamos, o que nós estamos fazendo aqui? Como foi? Eu quero que você me conte essa vida para cá. Eu vou te perguntar o que você quiser. Então, pode perguntar aqui, sem anestesia. Eu já estou juntando tanta pergunta aqui. Então, veja bem, quando a gente veio para cá, isso aqui era um seminário teológico. E quando nós estávamos aqui, glória a Deus por isso, ele que nos foi para transformá-lo em universidade, eu falo, o que nós estamos fazendo aqui? E foi muito clara a resposta. Nós estávamos sendo um instrumento para pegar pessoas que não tinham inglês, ou que eram hispanas, que eram brasileiras, etc. E dar uma possibilidade, já que a gente ensina inglês, português e espanhol, de elas transformarem a sua vida. E nós temos milhares de vidas transformadas. Quando nós vamos para a terceira idade, que a gente constrói, faz lugares espetaculares, eu convido a todos para que conheçam o Excellence Assisted Living Facility. Onde está localizado? Aqui em Orlando, nós temos um já instituído, temos mais cinco projetos, tem um para a família. O vídeo que eu vi que já está pronto é o de Orlando. É o de Orlando. Eu fiquei encantada. Mas eu vou te falar uma coisa. É a Disney do... Se você for, e eu te convido... Ah, eu quero lá mostrar as estruturas. Eu te convido porque você vai ficar... O que você viu não é 20% do que você vai ver. Eu fiquei impressionada. Quando você veja a clínica, quando você vai lá e tem um piano tocando sozinho, quando você vai lá e veja os idosos dançando, gente indo lá fazer som, o restaurante aqui é cinco estrelas, isso é uma coisa totalmente diferente. Então, tudo o que a gente faz tem um propósito. Sim. Então, nós vamos lá, a gente tem orgulho que vai. Lutas, todas as que vocês possam imaginar. Todas. Mas com uma atitude totalmente diferenciada. Mas lá tem... Todo domingo lá tem culto. E tem culto para quem é cristão protestante, embora a gente não proteste contra nada. Tem para judeus, tem para hispanos, para hispanos, para brasileiros, para católicos, para não católicos. No sábado tem gente que é adventista que faz questão. E a gente respeita. Agora, testemunha da nossa fé. Testemunha do que Deus fez na nossa vida. E eu digo que... Se você for a denominações, cada denominação pode ter uma interpretação da palavra diferente. Os adventistas acreditam no sábado de uma forma diferente, mais veemente. Os católicos têm parte da Bíblia na qual eles focam mais ou não focam tanto na Bíblia. Os cristãos protestantes, mesmo assim, se forem presbiterianos, um acredita na predestinação, outros não. Se forem os batistas, tem outro conceito. Então, nós podemos discutir com relação à doutrina. Mas tem uma coisa que ninguém pode discutir. Que é o teu testemunho com o Senhor. Qual que foi a tua vivência com Deus. E o que a gente tenta transmitir é justamente isso. A vivência que cada um de nós tem com o Senhor. Fora isso, nós temos uma ferramenta de perfil de personalidade, acho que você viu, que nós trabalhamos muito com trabalhamos muito com perfil de personalidade e a gente busca entreinar as pessoas. Já fizemos isso para milhares de pessoas. É um curso específico. É um curso específico para você ser um practitioner, para você ser um especialista em perfil comportamental. E você começa a estudar. Só que tem uma coisa, aí nós levamos isso, um braço dessa ferramenta, que se chama SOR. E, por exemplo, numa igreja, aqui nos Estados Unidos, existem cinco mil perfis dentro da igreja e depois os conselheiros começaram a trabalhar. Porque você começa a entender algo a mais com relação aos perfis. Cada perfil tem uma característica. Não existem melhores evangelistas do que os extrovertidos. Não existem pessoas mais justas para ser um pastor do que os pacientes. Não existe melhor mestre do que aquele que é um analítico. Não existe melhor aposto, aquele que abre trabalhos, que desenvolve, que tem aquela unção apostólica, do que um dominante. Então, você começa a entender. E aí, nós podemos ir mais fundo. Nós podemos analisar o perfil comportamental de cada aposto. Como era Pedro? Como era Paulo? Como era João? Como era Tiago? Então, você tanto pode trabalhar nisso nos ministérios, como pode trabalhar na vida natural através de ser um líder na tua empresa, um líder na tua escola, um bom professor. O senhor se identifica com algum personagem da Bíblia? Você acha mais parecido com alguém? Agora você falou do perfil de cada um deles. Olha, eu sou um Paulo de vez em quando antes da conversão e de vez em quando depois da conversão. Porque você tem um Paulo que era extremamente duro antes de ter o Espírito Santo e você tem um Paulo que ele se amoleceu, se entregou após ter a revelação do Senhor. Então, eu te diria que o meu estilo, o meu perfil pela alçadia, pelo empreendedorismo, eu diria que estou para a Paula. de vez em quando me lembro um pouquinho de Pedro, entendeu? Aquela parte extrovertida. E, lamentavelmente, eu oro por isso. Eu gostaria tanto que o senhor me desse paciência. Mas ainda estou mudando. do meu estilo. Legenda Adriana Zanotto